Ora então, boa noite para todos os nossos ouvintes, Rádio Latinos 33, estamos aqui com o artista Carlos Miguel, que veio do Norte de Portugal para vir atuar aqui ao Canadá já. Carlos, é a primeira vez que vêm aqui, como é que está a sentir aqui o acolhimento das pessoas? Olá, muito boa noite a todos, um grande beijinho, um grande abraço a todos os ouvintes. É a primeira vez que estou em Bordeus, já estive em Toulouse, já estive em Paris, fui também nessa altura a Andorra, mas em Bordeus é a primeira vez, e fui super bem recebido, é a noite de todas as mulheres, então vai ser uma noite dinâmica e animada, espero, temos casa cheia e espero uma noite muito animada. Vai ser, vai ser. Carlos, há quantos anos é que anda nestas lindas das músicas? Eu comecei o bichinho da música, para mim nasceu quando eu tinha 5 anos, quando meus pais me colocaram numa ama, e eles tinham uma garagem com muitos instrumentos, eles tinham, ele era professor de música, o marido dessa ama, até chamava-lhe de Pai Zé, era professor de música, tinha uma loja de música, e eu estava sempre ansioso à espera dele que eles chegassem ao final do dia, quem tomava conta de mim era a esposa, não é? E o bichinho da música que começou aí, pensou aos 5, 6 anos, e depois tive bandas, toquei bateria, toquei percussão, fiz cores, enfim, comecei em uma banda da Real, de Ambigos, da minha cidade, de Espinho, depois apareceu a oportunidade de gravar o meu primeiro álbum, o mentor desse álbum, desse projeto, foi o António Gomes, peguei, mando um grande abraço, fiquei na editora espacial, então, foi um que tirava um sonho, não é? Antes disso também passei também pela Autopressão Triunfo, também foi, isso me deu, assim, uma grande confiança para, porque eu gostava de me ouvir, mas, e foi um, foi muito bom, porque estávamos nessa altura, nós éramos uns 300, numa sala, e passámos só 30, depois dos 30, passámos 15, foi muito bom, e, então, já desde miúdo que estou, que estou na música, e faz parte de mim. Quantos álbuns é que tem editados? Eu tenho um álbum editado, foi o primeiro álbum, foi o único álbum que lancei, depois veio a moda dos singles, e dos... Gisele Pés, Gisele Pés, Gisele Pés, exatamente, então, lancei um álbum, com 13 temas, e depois lancei vários singles, desde 2015 para cá, fiz uma parceria também com um cantor na Colômbia, já fiz, o verão passado, um doeste com o nosso Sérgio Rossi, também, um tema de verão, é só procurar a Carlos Miguel Oficial. Sim, sim, define-se como cantor pop, rock, pop latino. Pop latino, talvez, sim. Embora, um bocadinho, também, alguns temas, um tema ou outro, também, mais para o popular, mas pop latino, sim. As minhas influências são latinas, a minha irmã é vizualana, por exemplo, os meus pais sempre ouviram música latina, e, então, isso penso que também teve uma influência, e os meus artistas favoritos são todos latinos. Quer dizer que a noite te vai prometer? Eu acho que sim, eu acho que sim, vai ser uma noite, espero que sim, uma noite animada. Ora, redes sociais aí do Carlos Miguel para a malta ver, eu já achei, mas a malta precisa de saber. Carlos Miguel Oficial no Instagram, com dois Ls, no fim, e Carlos Miguel Oficial no Facebook, pois tem um Facebook também mais particular, Carlos Miguel, talvez, encontrarão também. No YouTube, Carlos Miguel Oficial também, todos os meus vídeos, as minhas presenças na televisão. Então, convido-vos a visitar. Eu quero agradecer ao Carlos este bocadinho, porque é sempre bom, não é muito grande, mas é sempre bom dar a conhecer um pouco os artistas, e obrigado, e espero que a noite seja espetacular. Que é aquilo que nós esperamos, é foi por isso que nós cá viemos. Obrigado. Rádio Latinos, com o cantor Carlos Miguel, que vem até Bordeus, aqui ao Canadá já. Rádio Latinos, com o cantor Carlos Miguel.